Clube Brega Essa pega, desse jeito eu faço mal Jogo o rabetão no chão aí pra me chamar no grau Tudo que eu queria, eu vou falar pra tu Pegar você lourinha, levar pro Andermino Vai na frente lourinha Eu faço o vucu-vuc e você Ai, ai, eu faço o vucu-vuc e você Ai, ai, vai na frente lourinha Que eu vou indo atrás Eu faço o vucu-vuc e você Ai, ai, eu faço o vucu-vuc e você Toma, toma É Gilmar Lima, pai O bebê e torta o pão que é mais difícil, mora Tudo Eduardo Lima das Tecas E o nome dela é Dalva Produções Vai na frente lourinha Que eu vou indo atrás Eu faço o vucu-vuc e você Ai, ai, eu faço o vucu-vuc e você Ai, ai, vai na frente lourinha Que eu vou indo atrás Eu faço o vucu-vuc e você Ai, ai, eu faço o vucu-vuc e você Ai, ai, que mulher se apega Desse jeito eu passo mal Joga o rabetão no chão Ainda me chama no grau Tudo que eu viria Eu vou falar pra tu Pega você lourinha Leva a pula Vai na frente lourinha Eu faço o vucu-vuc e você Ai, ai, eu faço o vucu-vuc e você Ai, ai, vai na frente lourinha Que eu vou indo atrás Eu faço o vucu-vuc e você Ai, ai, eu faço o vucu-vuc e você Toma E Tomy Short E Tomy Short E o nome dela é Toma Produções Toma Produções Ai, listou Eita porra Eduardo Lima das Negras É sucesso total Vai na frente lourinha Que eu vou indo atrás Eu faço o vucu-vuc e você Ai, ai, eu faço o vucu-vuc e você Ai, ai, vai na frente lourinha Que eu vou indo atrás Eu faço o vucu-vuc e você Ai, ai, 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 eu faço o vucu-vuc Tu, tu, tu Toma E Tomy Short Tomy Short Eduardo Lima das Teclas Voltando pra amanhã porra Respeito, menino Eita porra É sucesso total E o nome da música é o Biscoito e a Bola Essa música é especial pra minha produtora da reprodução Ai, listou Eu tenho um biscoito e ela tem a bolacha Eu tenho um biscoito e ela tem a bolacha Quando se encontra a gente se encaixa Quando se beijamos a gente se encaixa Quando namoramos a gente se encaixa Quando se beijamos a gente se encaixa Rala, rala o biscoito na bolacha E vai ralando gostosa Vamos ralar nelas que ela gosta, papai Eu tenho um biscoito e ela tem a bolacha Quando se encontra a gente se encaixa Quando namoramos a gente se encaixa Quando se beijamos a gente se encaixa Quando namoramos... Rala, rala o biscoito na bolacha E vai ralando gostosa Toma! Biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha E vai ralando gostosa Rala, rala o biscoito na bolacha Vai mãe, vai, rala que o véio tá aqui faci, faci, porra Vem ó Toma! Rala, rala o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Rala, mãe, rala o biscoito na bolacha Rala, mãe, rala com o véio tá aqui faci, faci Rala, rala o biscoito na bolacha E o nome dela é Tarro Produções Minha produtora moral, porra Vão beber porra, bora porra Ai, trevão! E tome short! E tome short! Ai, pistou! Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita minha irmã, eu sou fã Minha rapariga, tchê, 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 tchê Minha mulher respeita minha irmã, eu sou fã Minha rapariga, tchê, 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 tchê É rapariga É rapariga É rapariga É rapariga Rapariga de morrer É rapariga É rapariga Joga, joga Tu, 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 tu Ai, pistou! Eduardo Lima tá certo Eita porra É sucesso total Ai, pistou! E o nome dele é Regis Music Gravando tudo aí na frente Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita minha irmã, eu sou fã Minha rapariga, tchê, 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 tchê E o nome dele é Gilma Lima, o estouro do Jorge, pai Olha o refrão, visto É rapariga, rapariga É rapariga, rapariga Rapariga de morrer É rapariga E tu me chate É rapariga, joga maestro Eduardo Lima das Teclas Eduardo Lima das Teclas Eu falei, eu falei Voltei porra, voltei porra Aí o refrão Regis Music gravando tudo aí na frente Eita porra É sucesso total Sofrer é um passarinho inteligente Que canta até o hino nacional É impossível que se pegue pela frente Porque sofreu risco dentro da gente Sofrer é um passarinho inteligente Que canta até o hino nacional É impossível que se pegue pela frente Porque sofreu risco dentro da gente Pra você pegar o sofreu É pelo rabo E o bichinho vai sofrer É pelo rabo Pra você pegar o sofreu É pelo rabo E o bichinho vai sofrer É pelo rabo Elas, elas, eles adoram Sofrer, papai, sofre, sofre E o nome dela é Tauro Produções Minha produtora moral Sofrer é um passarinho inteligente Que canta até o hino nacional É impossível que se pegue pela frente Porque sofreu risco dentro da gente Sofrer é um passarinho inteligente Que canta até o hino nacional É impossível que se pegue pela frente Porque sofreu risco dentro da gente Pra você pegar o sofreu É pelo rabo E o bichinho vai sofrer É pelo rabo Pra você pegar o sofreu É pelo rabo E o bichinho vai sofrer É pelo rabo E pra você pegar o sofreu, é pelo rabo e o bichinho vai sofrer É pelo rabo, pra você pegar o sofreu, é pelo rabo e o bichinho vai sofrer É pelo rabo, pra você pegar o sofreu, é pelo rabo e o bichinho vai sofrer É pelo rabo, pra você pegar o sofreu, é pelo rabo e o bichinho Joga, joga maestro! Ai bicho doido, animo! Vitão e short, Vitão e short! Cê tá devagar, cê tá devagar, cê tá devagar Pra não me machucar, eu disse bem devagarinho, bem devagarinho, bem devagarinho No colinho do véio, olha que cê tá devagar, cê tá devagar, cê tá devagar Pra não me machucar, eu disse bem devagarinho, bem devagarinho, bem devagarinho No colinho do véio, joga pra esquerda e balança a bundinha Jogando pra direita, vem aqui cê tá novinha O que é botar com você aí guardado, pra que guardar um bicho que é gostoso e tem pecado Joga pra esquerda e balança a bundinha, jogando pra direita, vem aqui cê tá novinha O que é botar com você aí guardado, pra que guardar um bicho que é gostoso Cê tá devagar, cê tá devagar, cê tá devagar Pra não me machucar, eu disse bem devagarinho, bem devagarinho, bem devagarinho No colinho do véio, olha que cê tá devagar, cê tá devagar, cê tá devagar Pra não me machucar, eu disse bem devagarinho, bem devagarinho, bem devagarinho Senta devagar, senta devagar, senta devagar Pra não me machucar, eu disse bem devagarinho Bem devagarinho, bem devagarinho no colinho do rei Olha que senta devagar, senta devagar, senta devagar Pra não me machucar, eu disse bem devagarinho Bem devagarinho, bem devagarinho no colinho do rei Joga pra esquerda e balança a fundinha Jogando pra direita vem aqui senta novinha O que é contar com você aí guardado Pra que guardar um bicho que é gostoso e tem pecado Joga pra esquerda e balança a fundinha Jogando pra direita vem aqui senta lourinha O que é contar com você aí guardado Um, dois, três Senta devagar, pra não me machucar, eu disse bem devagarinho Bem devagarinho, bem devagarinho no colinho do rei Olha que senta devagar, senta devagar, senta devagar Pra não me machucar, eu disse bem devagarinho Bem devagarinho, bem devagarinho no colinho do rei Olha que senta devagarinho, bem devagarinho no colinho do rei Olha que senta devagarinho, toma Senta devagar, pra não me machucar, eu disse bem devagarinho Bem devagarinho, bem devagarinho no colinho do rei É Gilma Lima, o estouro do Jorge É Gilma Lima, moral, o estouro do Jorge E Eduardo Lima nas teclas botando prato de porra Eita porra É sucesso total Olha o velhinho dançando com a novinha Dançando com a novinha, dançando com a novinha Ralando seu umbigo na barriga da bichinha Costichando no ouvido e chamando de pó branquinha Olha o velhinho dançando com a novinha Dançando com a novinha, dançando com a novinha Ralando seu umbigo na barriga da bichinha Costichando no ouvido e chamando de pó branquinha Essa menina tem um jeito diferente Quando ela olha pra gente, dá vontade de pegar Me deixa louca, eu tô subindo na paredes Venha matar meu desejo, hoje o bicho vai pegar Essa novinha tem um jeito diferente Quando ela olha pra gente, dá vontade de pegar Me deixa louca, vem amigo, vem tá fácil, tá assim Olha o velhinho dançando com a novinha Dançando com a novinha, dançando com a novinha Ralando seu umbigo na barriga da bichinha Costichando no ouvido e chamando de pó branquinha Olha o velhinho dançando com a novinha Dançando com a novinha, dançando com a novinha Ralando seu umbigo na barriga da bichinha Costichando, vai gostando, vai! Toma! E tome short! E tome short! E essa música, voz especial pro nosso amigo Regis Music Regis Music Ai, trei doido! Olha o velhinho dançando com a novinha Dançando com a novinha, dançando com a novinha Ralando seu umbigo na barriga da bichinha Costichando no ouvido e chamando de pó branquinha Olha o velhinho dançando com a novinha Dançando com a novinha, dançando com a novinha Ralando seu umbigo na barriga da bichinha Costichando no ouvido e chamando de pó branquinha Essa menina tem um jeito diferente Essa menina tem um jeito diferente Quando ela olha pra gente, dá vontade de pegar Me deixa louco, tô subindo nas paredes Venha, mata meu desejo, hoje o bicho vai pegar Essa menina tem um jeito diferente Quando ela olha pra gente, dá vontade de pegar Me deixa louco, tô subindo nas paredes Venha, mãe, com a novinha Olha o velhinho dançando com a novinha Dançando com a novinha Ralando seu umbigo na barriga da bichinha Costichando no ouvido e joga maestro, joga porra Olha o velhinho dançando com a novinha Dançando com a novinha, dançando com a novinha Ralando seu umbigo na barriga da bichinha Costichando no ouvido e chamando de pó branquinha Olha o velhinho dançando Ralando seu umbigo na barriga da bichinha Vai Red, vai Red, tá daquele jeito, animal Eduardo Lima das teclas, lutando pra moer, porra Respeite meu menino, moral E o nome dela é Dalva Produções Minha produtora moral Eita porra É sucesso total Que assim é tudo ao vivo Tudo ao vivo No estudo do nosso amigo Regis Minho E o Regis só no cavalo branco É o homem do cavalo branco Respeita o homem, porra Chama no cavalo branco Chama no zap novinha, chama no zap Chama no zap que é pra gente conversar Chama no zap novinha, chama no zap Que bater papo não me seja assim não dá Chama no zap, dorinha, chama no zap Chama no zap que é pra gente conversar Chama no zap novinha, chama no zap Chama no zap que é pra gente conversar Chama no zap novinha, chama no zap Que bater papo não me seja assim não dá Chama no zap novinha, chama no zap Chama no zap que é pra gente conversar Chama no zap novinha, chama no zap Chama no zap novinha, chama no zap Que bater papo não me seja assim não dá Chama no zap novinha, chama no zap Chama no zap novinha, chama no zap Chama no zap novinha, chama no zap Chama no zap que é pra gente conversar Chama no zap novinha, chama no zap 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 Chama no zap que é pra gente conversar Chama no zap novinha, chama no zap 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 Tô te chamando pra gente dar um rolé Beijando a Pokémon e chamando o Zap, mulher Fim de semana tá chegando e você nada Só me enrolando que esse tá de blá 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 Tô te chamando, mamãe, vê-me Um, dois, três, tu, 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 tu Chama no Zap que é pra gente conversar Chama no Zap, corinha, chama no Zap Que bater papo no Messias e não dá Chama no Zap, bovinha, chama no Zap Chama no Zap que é pra gente conversar Chama no Zap, bovinha, chama no Zap Que bater papo no Messias e não dá gostosa E tu me chora, e tu me chora Eduardo Lima, olha o refrão, olha o refrão Chama no Zap, bovinha, chama no Zap Chama no Zap que é pra gente conversar Chama no Zap, corinha, chama no Zap Que bater papo no Messias e não dá Chama no Zap, bovinha, toma, toma Chama no Zap que é pra gente conversar Chama no Zap, bovinha, chama no Zap Que bater papo gostosa só no WhatsApp Tu, tu Tu, tu Tomi short, tomi short Ai, cremão E o nome dela é tal reprodução Minha produtora moral Não confunda não Tu, tu Ai, amor, bateu a solidão Quando eu te vejo bate um forte coração Ai, amor, bateu a solidão Tô te abraçando com muita emoção Ai, pistão Tomi short Oh, me limita o paparim Eita porra É sucesso total Ai, amor, bateu a solidão Quando eu te vejo bate um forte coração Ai, amor, bateu a solidão Tô te abraçando com muita emoção Ai, amor, bateu a solidão Quando eu te vejo bate um forte coração Ai, amor, bateu a solidão Tô te abraçando com muita emoção Quando a gente ama, a gente beija, a gente cuida Quando a gente briga eu fico triste pra valer Amo você de coração, minha dalvinha Minha lourinha, fico tal de você Quando a gente ama, a gente beija, a gente cuida Quando a gente briga eu fico triste pra valer Amo você de coração, minha dalvinha Minha lourinha, eu sinto um forte, vem Ai, amor, bateu a solidão Ai, amor, bateu a solidão Tô te abraçando com muita emoção Ai, amor, bateu a solidão Quando eu te vejo bate um forte coração Ai, amor, bateu a solidão Tô te abraçando com muita emoção E essa é uma especial pra minha produtora Dalva, Dalva, Dalva Produções Ai, vistou Tutu, tutu E limita o paparulê Oh, trivão Ai, amor, bateu a solidão Quando eu te vejo bate um forte coração Ai, amor, bateu a solidão Tô te abraçando com muita emoção Ai, amor, bateu a solidão Quando eu te vejo bate um forte coração Ai, amor, bateu a solidão Tô te abraçando com muita emoção Quando a gente ama, a gente beija, a gente cuida Quando a gente briga eu fico triste pra valer Amo você de coração, minha dalvinha Minha lourinha, sinto falta de você Quando a gente ama, a gente beija, a gente cuida Quando a gente briga eu fico triste pra valer Amo você de coração, minha dalvinha Minha lourinha Vem, vem Ai, amor, bateu a solidão Quando eu te vejo bate um forte coração Ai, amor, bateu a solidão Tô te abraçando com muita emoção Ai, amor, bateu a solidão Quando eu te vejo bate um forte coração Ai, amor, bateu a solidão Vem, vem, mamãe, vem, comenta aqui fácil, fácil Tô te abraçando com muita emoção Ai, amor, bateu a solidão Ai, amor, bateu a solidão Quando eu te vejo bate um forte coração Ai, amor, bateu a solidão Tô te abraçando, lourinha Vem, amigo, vem, dá fácil, fácil, porra Quer swing? Aqui tem Cap zero, porra Então vem que o Gilmar Lima bota pra moer Ai, bicho E o nome dele é Regis News Visto, produtor moral Regis News Perereca, vai, vai, perereca, vem, vem Vamos fazer amor e beijar na boca também Perereca, vai, vai, perereca, vem, vem Bate no coxa com coxa e ralando o bigo também Perereca, vai, perereca, vem Vamos fazer amor e beijar na boca também Perereca, vai, vai, perereca, vem, vem Batendo coxa com coxa e ralando o bigo também Essa menina, quando ela sai da escola Puxa a saia, se rebola, dizendo que é danzela Quando ela chega no seu fusca, vai entrando E o povo fica falando, olha o capo de fusca dela Essa menina, quando ela sai da escola Puxa a saia, se rebola, dizendo que é danzela Quando ela chega no seu fusca, vai entrando Vem, gostosa, bora Perereca, vai, vai, ai Vamos fazer amor e beijar na boca também Perereca, vai, vai, perereca, vem, vem Batendo coxa com coxa e ralando o bigo também Perereca, vai, vai, perereca, vem Perereca, vai, vai, perereca, vem, vem Vamos fazer amor e beijar na boca também Perereca, vai, vai, perereca, vem, vem Batendo coxa com coxa e ralando o bigo também Perereca, vai, perereca, vem Vamos fazer amor e beijar na boca também Perereca, vai, vai, perereca, vem, vem Batendo coxa com coxa e ralando o bigo também Essa menina, quando ela sai da escola Puxa a saia, se rebola, dizendo que é danzela Quando ela chega no seu fusca, vai entrando E o povo fica falando, olha o capo de fusca dela Essa menina, quando ela sai da escola Puxa a saia, se rebola, dizendo que é danzela Quando ela chega, vem, vem, vem Vem, vem, tá facinho, facinho Vamos fazer amor e beijar na boca também Perereca, vai, vai, perereca, vem, vem Batendo gostosa Perereca, vai, vai, perereca, vem, vem Vamos fazer amor e beijar na boca também Perereca, vai, vai, perereca, vem, vem Batendo coxa com coxa e ralando o bigo também Rala, mamãe, rala em mim Rala em mim, com o vento a facinho, facinho, porra É de uma língua estoura do sorte E o nome dela é Tauro Produções Minha produtora moral Olha o refrão, olha o refrão Perereca, vai, vai, perereca, vem, vem Vamos fazer amor e beijar na boca também Perereca, vai, vai, perereca, vem, vem Bate gostosa, bate, bate Perereca, vai, perereca, vai, vai, perereca, vem, vem Batendo coxa com coxa Rala gostosa, rala, rala Eduardo Lima na pesteca Costura, costura Ai, amigo Aqui é tudo ao vivo No estúdio do nosso amigo Regis Music Tudo ao vivo É ao vivo aqui no nosso amigo Regis Music Vamos dar pra voer, morar Ai, amigo Eita, porra Que sucesso total Chama a novinha na catraca que ela gosta Chama a novinha na catraca que ela gosta Chama a novinha na catraca que ela gosta O forró tá muito bom, pode entrar, pode chegar Aqui o bicho pega e vai até o sol raiar Sua bandeira puxa o fôlego, eu vou cantando assim Desce novinha no colinho do rei Desce novinha no colinho do pai Desce novinha no colinho Desce novinha no colinho do rei Joga maestro, joga maestro E o nome dela é Dalva Produções Minha produtora moral Eduardo Lima das Cegas Chama novinha na catraca que ela gosta Chama novinha na catraca que ela gosta Roça, roça na catraca que ela gosta Chama novinha na catraca que ela gosta Chama novinha na catraca que ela gosta Roça, roça na catraca que ela gosta Pega a Isabel e vai chamando ela no creu Pega a Isabel e vai chamando ela no creu Creu, creu, creu e vai chamando ela no creu Creu, creu e vai chamando ela no creu O forró tá muito bom, pode entrar, pode chegar Aqui o bicho pega e vai até o sol raiar Sua bandeira puxa o fôlego, eu vou cantando assim Desce novinha no colinho do rei Desce novinha no colinho do pai Desce novinha no colinho do rei Desce gostosa no colinho do rei Desce novinha, joga maestro É Gilmar Lima, o estouro do choro Vão beber e torta o coco que é matar difícil Desce novinha no colinho do rei Desce 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 no colinho do rei E tu me chote, e tu me chote Eduardo Lima das teclas, respeito meu maestro Ai, que bom Ai